Seria esse o melhor casal do cinema, quando dois atores monstros, que são dois anciões do cinema, se reúnem no mesmo filme, os dois batem recorde no Oscar? Katharine Hepburn por ser a atriz mais velha até então a ganhar um Oscar e ser a única atriz que tem quatro Oscar na carreira de melhor atriz, e Henry Fonda por também ser o ator mais velho a ganhar um Oscar até então. E tá aí mais uma anomalia do Oscar, tá? Porque Henry Fonda nunca tinha ganhado um Oscar até então, ninguém sabe, não sei dizer. Na verdade eu sei sim, tá? Porque no seu papel não era Uma Vez no Oeste e foi dirigido por italiano, então já é razão pra não indicar. Mas hoje a gente vai falar desse filmaço que é Num Lago Dourado, um filme obrigatório. Filme de 1981, produzido pela filha do Henry Fonda, a Jane Fonda, que existe aqui uma complexidade. A relação pai e filha é muito complexa, a Jane Fonda já falou muito disso em entrevistas, na sua biografia também. Ela fala o quão difícil era a relação com o pai, muito conturbada por conta de uma personalidade muito complicada do pai, sabe? Nas palavras da Jane, é como se o Henry tivesse muita dificuldade em demonstrar sentimento. Então existe até hoje aquele sentimento nela de o meu pai não falou aquilo que eu queria ouvir. Ela nunca conseguiu um agradecimento, um sorriso. E esse filme, ele aborda isso de uma forma quase metalinguística. Tem cenas reais desse filme que foi feito de uma forma improvisada, que de certa forma fala sobre a relação pai e filha na vida real. Porque nesse filme a gente tem o personagem do Henry e da Jane como pai e filha também. Então existe metalinguagem entre pai e filha que ficou no corte final do filme. A gente vai falar todas essas complexidades nesse vídeo, tá? É um filme muito simples, mas ao mesmo tempo complexo. É uma simplicidade complexa. Vamos entender tudo isso agora. Mas antes eu preciso falar de dois assuntos. O primeiro é que lá no Instagram do Cinema em Detalhe tá rolando o bolão do Oscar de 2023. Então basta comentar o seu palpite pra concorrer a cinco livros de cinema. Esses livros que você tá vendo aqui no fundo. E a outra notícia é o Apoia-se do canal, que tá na descrição. Se tiver condição, dá uma olhadinha, que é uma forma de viabilizar meu trabalho aqui. Então qualquer valor é bem-vindo. Dá uma olhadinha, tá? Seja gentil. Agora, Num Lago Dourado. O filme de 81 que foi baseado numa peça de teatro. E aqui tem um detalhe muito bacana. Porque diferente da Baleia e outros filmes que foram baseados em peça de teatro, esse aqui não tem aquele clássico defeito de uma adaptação que ainda parece teatral. Então aquele cenário confinado, que tem cara de teatro, entrada e saída de personagens constantemente. Por isso esse filme concorreu a roteiro adaptado. Porque é incrível a adaptação teatro-cinema aqui. O roteiro é o ponto forte, tá? A dupla principal é o Norman e a Itaul. É um casal de idosos que vai passar a primavera numa casa do lago. E é isso. Eles vão recebendo visitas na casa do lago. Aí você vê o teatro. Dá pra imaginar essa peça, né? De entrada e saída de personagens enquanto o casal de idosos ficam na casa. E parece simples. Parece um filme simples na teoria, mas acredite, não é. O filme vai explorar um amor entre os dois. Não vai ter só um cenário. Então o filme vai adaptar pra cenas no lago, cenas na cidade. É uma cidade pulsante. O lago é vivo. O próprio lago é um personagem nesse filme. Então a beleza do amor entre esses dois, né? É muito bonita. É uma beleza singular. Eu diria que é uma beleza que eu nunca vi em outro filme de romance. É complexo, tá? O efeito da idade, a memória. Os modos, os bons modos que não foram aprendidos até hoje, então não vai ser mais. E como é importante você aprender a conviver com os defeitos do companheiro. Se você quer manter uma boa convivência. Então é muito tempo de vida, é muito tempo de convivência. Existe uma maturidade muito bonita entre esse casal. E eu vou te falar que química os dois têm. Norman, que é um personagem meio ranzinza, tá? Ele é grosseiro com os outros, mas ele demonstra a sua fragilidade apenas com a esposa. É muito bonito esses momentos que ele se entrega. E isso é uma coisa que o Henry fazia meio que na vida real também. Ele não expressava seus sentimentos para as pessoas, apenas para a esposa. Tanto que quando a filha vai receber o Oscar para ele no palco, ela diz porque ele estava com a saúde muito comprometida. Então ele diz que o pai não pôde vir e o pai morreria alguns meses depois. E ele pediu para a esposa dele vir buscar. Detalhe que a esposa não é a mãe da Jane, tá? Então ela também não pôde e sobrou para ela buscar o Oscar. Ou seja, ela era a terceira opção. Repara a emoção nos seus olhos. Esse tipo de convivência passa para ter ela em certos momentos no filme. No filme, que ela também é filha, tem um certo momento que ela diz que gostaria de ser amiga do pai. E eles deveriam manter uma boa convivência e parar com esse rancor. A resposta dele aqui é de cortar o coração, tá? E ela diz mais tarde que isso, essa cena, não foi roteirizada. Não foi o que eles tinham ensaiado. O olhar e a inquietação dele aqui e a resposta foi genuína. A resposta é de cortar o coração e aqui você vai conseguir entender um pouco da convivência entre pai e filha na vida real. O que ele diz ultrapassa a câmera aqui. É emocionante demais. E olha, eu não vou falar o que ele diz aqui, porque a minha intenção é que você assista o filme. Eu quero criar essa curiosidade. Inclusive, se você já viu o filme, vê de novo. Porque, ô cena bonita essa, viu? Meu Deus. Essa cena já foi explicada pela Jane em vários momentos em entrevistas por aí. Quão surpreendente foi pra ela perceber que, naquele momento, o pai se demonstrou um ator fantástico, mas era um pai incompreensível. É um ator fantástico porque ele estava improvisando e um pai complexo porque o que ele estava falando pra ela era difícil de digerir. Como eu disse, o roteiro é o ponto forte, tá? O diálogo, a gente ri o tempo todo com os diálogos. Mas ele pega a gente de surpresa com um drama que é muito difícil não chorar. Tem várias passagens memoráveis nesse filme, como a do peixe Walter, que é uma truta que já driblou ele várias vezes, né? Ele não consegue pescar a maldita truta. E ele implica com essa truta, bota nome nela de Walter e ele fica boa parte do filme falando sobre o Walter. Então existe um momento em que ele vai buscar o Walter. E esse Walter ficou tão famoso no filme, na cultura popular, que no local onde o filme foi gravado, além da cidade oferecer passeios pra você conhecer os locais da gravação, existe um restaurante ali chamado Walter's Basin, a bacia do Walter, que é um restaurante baseado no peixe Walter, peixe Walter do Norman. Inclusive, na decoração desse restaurante, tem o pôster do filme. Se eu não me engano, ele é até autografado pelo próprio Henry Fonda. Então se você mora por ali, nas redondezas de Portland, se você estiver passando e resolver ir nesse restaurante, me avisa, pelo amor de Deus, me traz nem se for um guardanapo. Como eu sou fã desse filme, meu Deus! Ele tira um tempo pra explorar a relação de um idoso e da criança, e como certas atitudes até se parecem, como a idade traz uma certa imaturidade, por incrível que pareça. Não uma imaturidade, uma infantilidade, melhor dizendo. Então é como se ele conseguisse se expressar com mais facilidade com uma criança do que com o próprio adulto. É muito interessante. E existe isso, né, da gente falar que o idoso acaba voltando a ser criança em certo momento? Esse filme é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Ele é bonito, ele é otimista, ele é amoroso, gentil, engraçado, mas ao mesmo tempo é triste, é melancólico. E eu diria que é o cinema no seu melhor estado, porque é muita sensação em um mesmo filme. É muitas sensações distintas ao mesmo tempo, é muito bonito. Como eu disse, é o casal mais bonito do cinema, o personagem masculino mais complexo do cinema, talvez. Uma relação paternal muito marcante, que vira uma metalinguagem. Um lago que é um personagem, uma fotografia belíssima. Todo o cenário, aquela pequena cidade que pulsa, como eu disse, um clima aconchegante. É um filme pra você ver num dia de frio, tomando um café. Ou um chocolate quente. É um filme aconchegante. Um daqueles tipos de filmes imperdíveis, tá? Show de atuação, aula de roteiro. É um filme que você não deve deixar de assistir. Eu digo filme obrigatório. Então é isso. Se gostou da crítica, deixa um comentário, um like. Dá uma olhadinha lá no Instagram. Se der tempo, se você tiver tempo ainda aí, dá o seu palpite do Oscar pra concorrer aos livros. Vou deixar tudo na descrição, tá? O apoia-se, o Instagram, a publicação, tudo certinho, tá bom? Então até o próximo e tchau! 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 Tchau!